Música Fala galera, beleza? Aqui é o Atlântico de Estúdio de Demonstrance Pessoal, nesse vídeo de hoje, na verdade eu vou trazer uma dica pra vocês, certo? Que é tipo, como botar da forma certa os pets no seu kimono de jiu-jitsu Pra você que não sabe o que é pet, são aqueles tecidos, aqueles logos Que tipo, ou de patrocínio, ou então de uma equipe que os lutadores de jiu-jitsu botam no seu kimono, certo? Então pessoal, eu deixo uma dica, essa foto aqui do lado, certo? É prazer da IBJJF, certo? Que é uma das maiores federações de jiu-jitsu na atualidade, certo? É, aqui você pode ver, nesse quadradozinho, é onde você pode botar o pet, certo? É, tirando qualquer lugar desse, você não pode botar em outro lugar, certo? Porque então pode ser que você não, não, os caras, se você chegar no campeonato Os caras não vão deixar você lutar, certo? Porque tipo, se você botar no joelho, às vezes você botar no cotovelo Isso dificulta a pegada do adversário, certo? E acaba não, não favorecendo a luta, certo? Não, porque tipo, é que fosse uma, uma andragem, certo? Se você botar o pet aqui, ou então botar aqui Que não vai dificultar pra o seu adversário, o cara que você tá lutando, fazer a pegada, certo? Então pessoal, é, aqui embaixo, eu vou deixar o link do, pra você baixar o livro da IBJJF, certo? Aí lá tem, tem me explicando isso e diversas outras coisas do jiu-jitsu Em regras, essas coisas, certo? Aí você tira suas dúvidas lá Mas tipo, toda vez que você for costurar É, assim, lembrando que pra treino, lógico Você pode botar qualquer que você quiser no treino, certo? Porque é coisa que não tem, assim, você não precisa Assim, não tem muita, é, cobrança, né? Assim, é, lógico, tem academias que não deixam, certo? Você também, assim, eles seguem, tem academia muito grande Que tipo, elas seguem a regra da IBJJF, certo? Que um monte de padrão não pode ter perto de lugar errado Mas tem algumas academias que deixam, entendeu? Mas tipo, pra competição, certo? Pra maioria da competição, não pode É, botar fora esses lugares, certo? Porque, tipo, pode ser que na, na, na competição Os caras, é, vejam, não deixem Pode ser que também eles deixem, certo? Dependendo da, de quão duro é a regra do campeonato, certo? Mas, 99% dos campeonatos, vem isso, certo? Não deixam lutar, certo? Então, se você for botar campeonato Se liga aqui, e for botar perto da tua equipe Ou então, de parada, dá um patrocinador É, vê, vê essa tabela aqui E não ponha em outro lugar sem ser esses que estão marcados aqui Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado desse vídeo É, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Fazer parte da família aí, é de graça, certo? Deixar seu like e compartilhar com seus amigos Beleza, galera? E mais uma coisa Aqui embaixo, no primeiro link Eu tô deixando, é O site da minha faquinha online Se você quiser fazer alguma doação aqui pro canal, certo? Contribuir pro canal pra eu tentar É, melhorar o canal Aquele iluminação, câmera, essas coisas Microfone, e aí tem outras coisas, certo? Trazer conteúdo pra vocês É, deixa lá sua doação Pode ser 5, 10, 15 reais, certo? Tudo ajuda Beleza, galera? Tamo junto Pôs I mean, I really think you should Yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah E aí